Galera, pra complementar o vídeo, eu pedi pro dono do caminhão fazer uma demonstração Pra provar pra vocês que o negócio é basculante Aqui tá o chofer, chofer aí, beleza? Aí ó, o chofer do caminhão, ó Ele é basculante, ó aí gente, aí ó Provar pra vocês que o negócio é basculante Aí ó Olha só, inacreditável Mas aí ó, esse é o 02, hein Deve ter o 01 ainda Aí gente, ó Prover pra vocês que o negócio é bascular Aí ó É muito legal, cara É uma engenharia de primeira, né Aí ó Show de bola, né Muito Muito rico, hein Aí ó, gente, olha só Show de bola, cara Olha só, gente Basculante o caminhãozinho, ó Olha só Show de bola, hein Muito top, né Ah, exômito Céu nunca tinha visto E aí, amigo Graças, amigo Graças No canal do YouTube, é cá Fazendo aqui Uma demonstração, né Fui obrigado a perguntar pro dono do caminhão Pra ver ele funcionar É isso aí, galera Mais um vídeo do canal aí Tá bom? Segue lá Quem não é inscrito no canal Se inscreve, dá o like Toca o sininho e compartilha Falou, galera Já desceu a caçamba Ele só faz alho rural, gente Só carrega ali Carrega pera Carrega maçã Carrega alho Os depósitos O dono do negócio Que tem mais Ele tem mais Ele possui mais negócios, né Isso aqui é só pra isso, gente Isso aqui é o 02, né Eles devem ter o 01 também Ó, e um detalhe Que eu tinha esquecido De colocar no primeiro vídeo A redução desse caminhão É elétrica E o sistema do basculamento Tudo manual Ele falou ali Mostrou pra mim Mas é show de bola, gente Ó, eu não tinha visto, gente Mas ele O caminhão aqui Ele é equipado, assim Com os negócios deles aqui Como eles fizeram Mas é só pra fazer Esse trabalhinho aí, gente Mas é isso aí, galera Show de bola aí, gente Só mostrar aí Finalizando a paisagem bonita aí, ó A neve lá na cordilheira lá Estamos em Mendoza Beleza, pessoal? Tudo de bom, galera!